Oi gente! E atendendo a inúmeros pedidos, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma mandala com palito Palito e bolinha de isopor Eu tenho uma que já fiz faz alguns anos que eu uso na minha varanda Toda vez que eu mostro alguma parte da casa que ela aparece, as pessoas pedem para ensinar Eu já tenho o passo a passo dela no blog em foto Vou deixar o link aqui embaixo para vocês Mas agora resolvi mostrar em vídeo como é que faz O que é que você vai precisar? Você vai precisar de palitos de churrasco Um pacotinho de palitos de churrasco é o suficiente Existem dois tamanhos, um tamanho maior que é esse e um tamanho menorzinho Tanto faz, você pode fazer com qualquer um dos dois Eu comprei esse que é de bambu, que eu achei que ele é bem uniforme e bem bonitinho Vai precisar de um círculo de MDF Na primeira que eu fiz, eu usei uma tábua de queijo que eu tinha na cozinha Essa eu vou fazer usando um círculo de MDF que eu já tinha aqui Você vai precisar de uma bola maiorzinha, só uma Você escolhe o tamanho, não sei qual é o diâmetro dessa bola Mas dá para vocês terem ideia do tamanho Essa bola é cortada no meio e eu já colei aqui com cola de isopor Eu colei mais cedo para ficar fácil Vai precisar de bolinhas de isopor dessa pequenininha Ela é bem pequitica Mas não pode ser aquela bem menorzinha, que é bem pequenininha não Acho que essa deve ser número 2 Não sei exatamente como é essas medidas de bola Mas dá para vocês terem uma ideia, é só usar o bom senso na hora que for comprar Lembrando que a gente vai enfiar dois palitos aqui Então tem que ser uma bolinha que comporte os dois palitos E coisinhas com brilho, que fica a critério de vocês Na minha primeira eu usei espelho e nessa eu vou usar uns coisinhas brilhosos que eu tenho aqui Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a montagem Vou pegar dois palitos Com essa ponta e essa ponta, ó, enfio o primeiro palito aqui E depois venho no mesmo sentido e enfio o outro palito Ele fica bem firme Aí agora eu venho e vou fazer no outro sentido Enfio aqui Enfio aqui Pronto, fiz uma base, certo? Aí, em cada ponta dessa eu vou colocar uma bolinha dessa Como o palito, ele só tem a ponta deste lado e não, desse O que é que eu faço? Eu venho aqui, furo E depois coloco Faço isso em todas as pontas Pronto, então eu fiz essa base E coloquei a bola em cada ponta Agora eu vou fazer a parte maior Para a parte maior eu vou precisar de dois palitos Aí eu vou fazer o seguinte Vou furar aqui dos dois lados Coloco Aí eu vou fazer esta montagem Uma assim Uma assim Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vou fazer oito desse jeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pronto, fiz oito E agora eu vou colocar uma bolinha só de uma ponta Aí eu vou fazer o mesmo processo Furo E coloco E coloco E coloco Pronto Pronto Então eu fiz oito com uma emenda de palito Uma bola aqui e uma bola na ponta Então aqui tem dezesseis bolinhas Mais doze Vinte e oito bolas É o que a gente precisa para montar essa mandala E agora a gente vai colocar essas maiores aqui Então como eu não tenho ponta aqui Eu vou fazer o mesmo processo Vou furar E colocar E agora eu vou fazer o mesmo processo E agora eu vou fazer o mesmo processo E agora eu vou fazer o mesmo processo Agora vou pregar os enfeitezinhos. Então vocês viram como é facilzinha de fazer? Ela fica assim, ela é bem levezinha, então você pode usar aqui atrás lacre de latinha para pendurar se você quiser, porque como ela é bem leve, pois eu usei um disco de MDF bem fininho, você pode usar pendurador normal, você pode pintar as bolinhas, você pode pintar a base, eu gosto assim com a base crua, porque acho que combina com o palito, ou você pode pintar, fazer da cor que você preferir. É fácil depois para limpar, com o tempo esse isoporzinho ele vai absorvendo sujeira, então depois você pode tirar, lavar, pode passar uma tintazinha branca e quando você começar a montar e desmontar, que os buracos vão ficando mais frouxinho, é só você botar uma gotinha de cola de isopor antes de botar o palito, que ela fica ótimo. Eu não aconselho fazer isso na primeira vez, porque na primeira vez os buracos ainda estão bem justos, não tem necessidade, mas quando você com o tempo que vai precisar limpar, então na minha eu já fiz isso porque eu já desmontei ela toda para dar uma renovada nas bolinhas. Então espero que vocês tenham gostado, super fácil, super simples, lembra de clicar em curtir, inscreve-se no canal, divulgue o canal nas suas redes sociais e até lá. Tchau gente! Eu fui desmontar a mandala para guardar, já que eu não tenho lugar para colocar ela, eu fiz a mandala só para mostrar para vocês, e aí depois eu comecei a desmontar, eu fiz um outro modelo, olha, que eu achei que ficou bem bacana, só peguei os mesmos palitos e enfiei em outros lugares, olha, achei que ficou bem legal desse jeito. Vou procurar agora, já que ela está menorzinha, vou procurar algum local para colocar. Pronto, de novo, beijo, de novo, clique em curtir, de novo, divulgue nas redes sociais, de novo, beijada!